E que posso ajudá-lo? Um quarto. Com licença, quem é você? Meu nome é Helder. Sou gerente do hotel. Você dormiu em casa? Só não do seu lado. Eu não vou aguentar. Passar por tudo isso de novo. Eu vou dar um jeito no hotel. Foda-se o hotel! Eu sou uma pessoa bem relacionada e sei das suas dívidas. Quero comprar o hotel. E eu queria resolver o negócio com urgência. Aqui diz que a gente tem que entregar a nossa casa como garantia da dívida trabalhista. Tá a maior bagunça no 31. Tão quebrando tudo. O que você tá fazendo? Fala a boca, porra! Fala com o que que caralho! Eu já falei que não! Fala! Acho que fudeu um pouco. Parece que um dos hóspedes tá causando problema. Seu delegado? Pois não. E a mulher do 84? A mulher do 84. Aqui desapareceu. Tua vida pode tomar merda. Mas uma boa parte dessa merda, a culpa é tua. Sai do carro, filho. Mas na verdade, não sei se eu tô lidando com azarão ou com bandido. Outra coisa. Seja discreto, hein. A senhora sabe onde que eu posso encontrá-lo? O meu marido não é bandido. Mas eu sei onde ele tá. Você é a única coisa que eu tenho na vida. Meu pai deu a vida pra esse hotel. O hotel é meu, pode deixar que eu resolva. Eu sou a tua única opção. Eu consegui. O amanhã vai ser diferente. A gente vai voltar a ser feliz. Eu te amo. O amanhã vai ser feliz. E a mulher vai ser feliz. Eu sou a tua feliz. Eu te amo. O amanhã vai ser feliz.